Fala galerinha! Beleza? Vira quem fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal! E galerinha, no vídeo de hoje estamos novamente aqui na atualização de Natal do PKXD Porque ela saiu e nós estamos muito, muito, muito animados com isso É tempo de Natal, é tempo de festa e é tempo, é claro, de jogar muito PKXD E no vídeo de hoje nós vamos falar, galera, sobre a loja de Natal do Papai Noel E como você vai conseguir todos os itens que tem lá na loja pra decorar a sua casa Pra comprar roupinhas, pra comprar os seus pets de Natal Porque é lá que vende todos os itens de Natal E o Kirinha vai explicar direitinho pra vocês como funciona, beleza? Então ó, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade Porque galera, aqui no canal do Kirinha, sempre que tem uma atualização nova Nós pesquisamos tudo na Kirinha Space Encontramos os maiores mistérios e segredos e trazemos no canal pra vocês Então daqui um tempinho, depois que a gente explorar completamente por várias horas a atualização Eu vou trazer pra vocês um vídeo com todos os mistérios e segredos, beleza? Então fica ligado aí no canal, fechou? E ó, não se esquece também de me seguir lá no Instagram Porque eu de vez em quando mando um salve pra quem me segue no Instagram Então me segue lá Mas se você quer ter certeza que vai receber um salve no vídeo Aí você tem que fazer parte da turma do Kirinha, galera É isso, inclusive vou nos dar salve para duas pessoas da turma do Kirinha Um salve para Abigail Gawendo E um salve para o Quebra-Cabeça, ó Beijo, abração do Kirinha pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte da turma do Kirinha Os membros da turma do Kirinha, galera, com certeza recebem salve em sempre Ontem mesmo eu joguei com os membros da turma do Kirinha Na minha conta exclusiva pra eles lá do PKXD Então eu joguei com eles, foi muito legal, de verdade Se você quer ter esses benefícios, né, ganhar essas coisas Além de ter um selo de membros, emojis do PKXD pra usar no canal E muito mais Clica aí no botão Seja Membro É um ótimo presente de Natal que você pode ganhar do seu papai e da sua mamãe E é super seguro, tá, galera? Não tem nenhum problema Eu quero ver quem vai ser os próximos membros aqui do canal Então, galera, vamos lá Vamos primeiro, né, conhecer essa bendita loja do Papai Noel Que nós estávamos aguardando E ela é, sem dúvidas, muito legal, galera Ela é a casa de Papai Noel que nós vamos poder comprar, beleza? Eu vou trazer um vídeo nessa casa aí no canal sim, em breve Então fiquem ligados Que tem muita coisa sobre o Natal que vai sair aqui no canal ainda Mas, bem, vamos nessa, né, galera Aqui nós temos um trenó aí Eu não vou nem falar nada sobre esse trenó ainda Só fiquem ligados porque vai ter uma coisa muito louca aqui no canal, hein Fiquem ligadões E agora, galera, é o seguinte Vamos entrar, então, de uma vez por todas Nesse, nessa casa de Papai Noel Super, 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 super top Vamos entrar aqui, ó Entrou na casa do Papai Noel Beleza Já temos aqui uma, a loja, né Aqui é a loja onde você vai comprar, é, itens de decoração, tá, galera? E vocês podem ver que tudo pra gente conseguir, tudo aqui a gente precisa dos enfeites Então o Kira hoje vai falar pra eu ensinar pra vocês como conseguir bastante enfeites Pra conseguir comprar tudo dessa loja de Papai Noel Beleza? Eu vou explicar direitinho pra vocês, então não pula o vídeo Olha só, nós temos aqui um duendinho Vamos falar com ele pra ver o que ele tem a falar Feliz Natal pra você também, duendinho Bem-vindo à loja do Papai Noel A loja do Papai Noel é o local para comprar todos os seus itens favoritos de Natal Gastando enfeites Então olha só que top essa casa de Papai Noel Que nós podemos já comprar, tá, galera? Eu já disse que eu vou fazer um vídeo sobre ela Então fiquem tranquilos Fiquem ligados aí no canal E já temos aqui do lado a parte dos pets, né, pessoal? Eu não vou mostrar muito a parte desse vídeo Porque também vai ter vídeo de pet aqui no canal Então eu não vou mostrar muito essa parte Aqui nós temos alguns enfeitinhos, etc E essa é a parte que eu quero mostrar pra vocês hoje Que é onde tem, tipo, uma demonstração dos itens que nós podemos comprar Olha só, tem uma privada aqui, ó Um troninho, um vaso sanitário pra gente Tem aqui uma geladeira muito gelada com leite Que deve estar mais gelado que o sorvete de... Da sorveteria, galera Aqui nós temos esse trenzinho muito legal Que fica andando de um lado pro outro Será que dá pra gente subir em cima? Vamos tentar subir em cima Ai, não consigo Não tô conseguindo Pera, vamos subir nesse coisa aqui, ó O que é parcoreiro? Ai! O que é isso? Ai, eu já sei o barulho Eu já vou mostrar pra vocês o que é esse barulho, galera Olha só, eu consegui ficar em cima do trem Será que eu consigo andar junto com o trem? Não Não dá pra ficar em cima do trem Mas o legal é conversar com esse duendinho aqui Porque ele é o duende do Papai Noel E ele vai nos ajudar, galera Olha só Temos, tipo, uma loja premium de Natal aqui, galera Então tem os... As roupas de Papai Noel De Papai Noel, não As roupas de Natal Que também podem ver, ó São compradas com efeitos Então tem muita coisa bem legal aqui, ó Tem até fones de ouvido de Natal Muito top mesmo Temos outras luvas Temos botas Olha essa bota que legal Eu gostei, mas eu prefiro a minha Eu prefiro a minha Temos até um óculos de Natal Bem estiloso aqui E mochilas Temos um saco Uma sacola Olha que legal, galera Muito top Nós temos algumas demonstrações Essas roupas você consegue comprar Por exemplo, esse traje de iglu Ou esse traje de cervo aqui De rena Você consegue comprar aqui também E olha só o trono do Papai Noel Meu Deus Eu não sabia que dava pra sentar nesse trono, hein, galera Olha só que top O que é isso? Ah, dá pra ligar a torneirinha Muito legal Eu gostei demais Então vamos vir aqui para a outra parte da casa do Papai Noel E a parte onde tem o canhão Que joga a gente pra fora, né Muito legal mesmo esse canhão E aqui é o que tá fazendo esse barulho Que é o escorregador Pra você descer com tudo Olha só E vem para a parte Pra essa parte aqui, ó Não dá pra subir, tá Só dá pra descer Na verdade você consegue subir até aqui só E não dá mais pra subir Mais pra cima Não sei que a gente encontre Algum bug Depois, galera Mas vamos lá Então, querinha Como eu vou conseguir os enfeites Para comprar tudo isso? Galera, é muito simples Quando você clica aqui nesse baúzinho Que tá aqui embaixo do celular e do lado Aparece aqui, ó Presente de Natal Diário Aumente seu presente diário Participando de Patinação no Gelo Desfile de Pets E Crazy Run Esses são os 3 minigames Que estão disponíveis nesse Natal, galera Vocês estão vendo que o meu nível de baú é 1? Quanto mais vocês jogarem esse minigame Nós vamos evoluir Esse nível de baú, ó Vamos lá jogar uma patinação Pra vocês verem Pra vocês verem do que eu tô falando, ó Vamos vir pra casa aqui Onde é que tá a entrada da patinação É pra lá Beleza Quanto mais a gente joga esses minigames, galera Nós vamos ganhar Mais Vamos evoluir esse baú Evoluindo esse baú Cada dia nós vamos ganhar mais enfeites Isso é uma coisa muito legal Com certeza, galera Então A gente tem que sempre ficar De olho Nesses enfeites aí Porque É com eles Que nós vamos comprar Todas essas coisas Mas também existe Uma outra forma De você ganhar enfeites Que é pegando Essas arvorezinhas douradas Que aparecem no mapa Essas arvorezinhas douradas Galera São Elas são os enfeites Em si Você pode pegar até 30 enfeites Por dia, tá Então Isso é muito bom Tá, galera Ó, vamos Pegar ali Eu vou subir ali, ó Tentar subir Ai, não consegui Vou pegar um aqui, ó Pra vocês verem, ó Vou pegar esse enfeite Que tá bem no meio da esteira Da esteira E olha só É esse enfeite aqui Que também vai ajudando No evento global Ó, você pega Patinando por enfeites Colete enfeites Enquanto patina no gelo Por toda a ilha 39 enfeites Surgem todos os dias Então temos que pegar Os 5 enfeites Também pegando Caixas secretas Aquela ali Eu não peguei ainda Porque eu não joguei Pelo celular ainda E eu vou pegar ela Só no celular E se eu não me engano, galera Tem uma terceira Caixa secreta ainda Aqui no PKXD de Natal Mas eu ainda não encontrei Logo, logo Eu trago pra vocês Beleza, pessoal? Então, é isso aí Olha o tamanho dessa estrela Eu não tinha visto isso aqui Ainda não Que isso? Ah, é só o enfeite mesmo Beleza, então ó Jogando Crazy Run Patch Parade E a patinação no gelo Beleza, galera? O Juice e a pizzaria Não, é só esses três E uma outra forma De conseguir enfeites Pra comprar bastante coisa Na loja de Papai Noel Também É comprando os seus enfeites Com gemas, galera Olha só Você pode comprar 500 enfeites por 100 gemas 3 mil enfeites Por 500 gemas 7 mil e 500 enfeites Por 700 gemas Mano 7 mil e 500 enfeites Eu acho que dá pra comprar tudo E uma coisa que é super importante Galera Os enfeites Eles vão sumir Depois que acabar o Natal Então, galera Usem seus enfeites Tá? Não fiquem guardando Usem logo Quando você quiser comprar alguma coisa Já vai e já compra Se não, acaba a atualização de Natal E aí você vai perder os enfeites E vai ficar sem os itens Beleza? Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Beleza? Logo, logo Eu vou trazer os vídeos De todas as curiosidades E mistérios Aqui no PKXD Da atualização de Natal Então não perde Beleza? E é Isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho